Projeto 4 Fiat, concessionária Fiat com toda a linha Fiat. Com o seguinte, essa semana aqui ó, vem pra cá no fim de semana, se você comprar um Fiat 0km ou então qualquer carro semi novo, eles vão dar pra você o jogo de tapetes e isso é só pra começar. Quer mais? Seguro grátis de 6 meses pra toda a linha 1.0. Se você comprou Palio ou Mille 1.0, seguro grátis. Começando aqui ó, com Palio EX duas portas, entradinha de R$ 990 e o saldo em R$ 48,00 de R$ 448,00. 6 meses de seguro grátis aí porque a linha 1.0 nesse fim de semana na Projeto 4 Fiat com 6 meses de seguro. Agora aqui ó, o Uno Smart que já vem licenciado, IPVA total, tanque cheio, 6 meses de seguro, jogo de tapetes por entradinha de R$ 1.905 mais R$ 48,00 de R$ 372,00. Você pode chegar aqui com o seu carro usado, dar como parte de pagamento, fazer troco com troco, se virar com eles aqui que vai sair negócio, venha conversar com eles, tá bom? Agora aqui ó, semi novos, revisados com garantia. A gente vai mostrar pra começar, dois pelo mesmo preço ó. Palio tem um azul e um preto, os dois, EDX, 4 portas, R$ 97,00, azul ou preto. Zero de entrada, mais R$ 36,00 de R$ 499,00. Você escolhe o preto ou o azul. Mais ainda, Mille SX, 4 portas, R$ 98,00. A vista, R$ 8,990,00. Não quer pagar a vista? Então, zero de entrada, mais R$ 36,00 de R$ 399,00. Outro Mille, só que um SX, R$ 98,00, duas portas. R$ 7,990,00, precinho à vista. Já tá campeão. Não quer pagar sim? Zero de entrada, mais R$ 36,00 de R$ 355,00. E Fiesta, R$ 95,00, quatro portas, pra terminar, por entradinha de R$ 990,00, mais R$ 36,00 de R$ 299,00. Projeto 4 Fiat, Rua dos Pinheiros, 1021 Pinheiros, telefone 30615888. Vem!